Parabéns a você, nessa brava querida, Uma felicidade, um dos anos de vida. Parabéns a você, nessa brava querida, Uma felicidade, um dos anos de vida. É briga, é briga, é briga, é briga, é briga, É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Há lá, aqui, num, 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 num. Ó o que diz?